Vamos então com as informações da cidade de Itajaí pra você que nos acompanha aqui na região metropolitana de Balneário Camboriú. Isso porque o Observatório Social hoje está bem representado pelo seu presidente, Observatório Social da cidade de Itajaí, Paulo Sabatik Filho. Muito bom dia, seu Paulo. Bom dia, Galebe. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Menina. É um prazer enorme poder estar aqui e poder passar a comunidade, tanto de Balneário quanto de Itajaí, as atividades que o Observatório tem desenvolvido nesse ano 2017 e, por último, agora a tentativa de impugnar uma licitação que, para nós, é um tanto obscura. Vamos lá. O Observatório Social da cidade de Itajaí, então, protocolou na tarde desta terça-feira, lá na Prefeitura, um pedido de anulação de licitação para compra ao prefeito Valnei Morastoni, que anule a licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de acesso de uso de solução tecnológica de inteligência de governo, contemplando licenciamento na modalidade software, a service, integração de dados, customização, manutenção e suporte e treinamentos. Mais de R$ 2,3 milhões em pregão no apagar das luzes. Para que serviria esse serviço, seu Paulo? Bom, veja bem, Caleb, o que o Observatório tem feito? Acompanhado as licitações do Maior Monte, na Prefeitura Itajaí, e, para nossa surpresa, essa licitação vem exatamente do dia 29. A gente formulou um pedido de impugnação, embasado na lei, claro, temos alguns motivos de vícios que essa licitação contém, e formulamos o pedido ao prefeito, que entendemos, primeiro, que ela não está sendo feita adequadamente pela lei 866. Por quê? Olha, existem alguns direcionamentos, que, claro, que não é aqui a hora de entrar nesse detalhe, até porque existe a reportagem escrita e dita, que está entrando no detalhe dos vícios do processo. Sim, mais detalhado. Mesmo assim, ontem, quando a gente foi protocolar junto à Prefeitura, estive conversando com o prefeito Ronei, que, por sinal, queremos aqui dizer que ele tem nos recebido muito bem, e acredito que seja um prefeito da região que está bem intencionado em fazer uma boa administração. Porém, existem os apaixonados, que, às vezes, não comungam com a ideia da economia do município, e visto que nós estamos passando por um momento de pouca arrecadação. E o observatório, quando leu essa, porque nós recebemos semanalmente o informe da Prefeitura sobre as licitações que vão ocorrer durante a semana ou semana posterior. Então, dado esse fato, nos chamou a atenção essa licitação. Importante dizer também que, a nós que vivemos isso quase que o dia a dia, quando ocorre uma licitação que tem vícios, nós protocolamos ao prefeito um pedido de esclarecimento, e, no caso desse caso, pedimos a impugnação da licitação, para que ela seja revista. Até porque não há tempo hábil de uma resposta, né, senhor Paulo? Evidentemente, né, mas nós, na verdade, servimos como uma ponte, né, dentro da administração pública e os munícipes, aqueles que pagam, e nós que pagamos os impostos, né, para que sejamos os guardiões dos gastos, né, que a Prefeitura promove, com outras autarquias, visando que um gasto desta natureza, não só pedimos a impugnação, contemos uma sugestão a ser oferecida para o prefeito. Qual foi essa sugestão, senhor Paulo? Veja você, nós, através do Observatório Social do Brasil e o nosso Observatório de Itajaí, temos um convênio com a CGU. E ontem à noite eu versava com um representante da CGU, e esse programa, esse software que o prefeito se propõe a fazer aquisição, existe na CGU funcionando já há N anos, que tem a mesma ideia de funcionabilidade e que poderá ser adquirido para a Prefeitura sem custo nenhum. Até porque é uma questão de se fazer um ofício à CGU, tem os trâmites para ser feito e será usado pela Prefeitura, visto que a própria Prefeitura hoje ela tem o CETIMA, que é o Departamento de Inteligência da Prefeitura. Então não há necessidade de gastar esse dinheiro. Essa é a visão do Observatório. Em relação ao CETIMA e também a adquirir esse sistema para utilização, era de conhecimento esse sistema de oferecimento gratuito pelo CGU ao governo Itajaí? O prefeito tinha conhecimento ou ele ficou surpreso com a sua apresentação? Olha, a princípio eu acho que não, eu acho que ele não tinha esse conhecimento. E se tem, evidentemente, não seria ele a pessoa ter isso, devia ser o corpo técnico de TI da Prefeitura que deveria estar informado disso. Mas, de qualquer forma, nós valemos dessa informação e provavelmente a gente vai voltar a falar com o prefeito sobre essa ação, porque no Observatório existe uma linha aberta em colaborar com a administração, como também criticar a administração e dar sugestões. E nós vamos levar ao prefeito essa informação propriamente dita da CGU, que, após ele fazer uma tratativa documental junto à CGU, até porque é um documento restrito, porque tem dados da Receita Federal, mas nós do Observatório, no ano passado, tentamos ter esse programa e software, mas porque nós não somos um órgão do governo, obviamente não nos é liberado. Mas a uma instituição com a qual a Prefeitura é tranquilo. A resposta do prefeito Valnei Morastoni a essa sua indagação e também ao pedido de impugnação, de imediato, foi qual? Olha, ele se sentiu surpreso, até porque isso já vem sendo noticiado, esse gasto, até pela mídia. Não se sentiu confortável, claro, até porque eu passo a pensar, pelo que tenho conversado com ele, e aí ele está pensando em montar um sistema tecnológico da informação para administrar a cidade de Itajaí, que não o possui. E ele está bem intencionado. Agora, é aquela história, ter boas intenções e ter dinheiro para gastar é uma coisa. Ter boas intenções e não ter o dinheiro é complicado. Então, a gente vem tentando ajustar com o prefeito para que as economias do município sejam realizadas. E esse investimento nesse software, eu gostaria aqui de fazer uma pequena analogia. Por exemplo, você tem usado o seu celular, todas as ferramentas que ele dispõe? Não, de maneira alguma. É? Eu, por exemplo... E até porque, mesmo não utilizando, isso se torna obsoleto com o tempo. Tá, mas quando você vai comprar um telefone novo, vem com uma série de novos ferramentas. Série de aplicativos, né? E os valores, como é que fica? Altíssimos. Altíssimos. Essa é a nossa linha de raciocínio. Então, não resolve o prefeito comprar um software que tenha N indicativos, que tenha números para gestão, se, eventualmente, não vai ser utilizado. Você está comprando uma carreta para carregar 10 faras de papel higiênico. E essa é a nossa visão. Eu acho que o Vonei, no decorrer desse ano, ele promoveu algumas parcerias com a Univale. E nós sabemos que a Univale tem um bom corpo técnico de TI e que bem poderia o prefeito se valer também desse grupo da Univale para desenvolver um programa de gestão da prefeitura de Itajaí sem o custo dessa desorbitância. Mas daí não tem pregão. É, é. Bom... Entendi o seu é. Eu entendi o seu é. Lamentavelmente, vamos lá. Algumas ações do Observatório Social da cidade de Itajaí têm como estimar quanto a interferência do Observatório Social na análise dos editais, das licitações, dos pregões, reduziu ou promoveu a economia na cidade de Itajaí, no poder público de Itajaí, nesse ano de 2017? Olha, Caleb, é significativo, sem dúvida. Só que eu gostaria aqui de aguardar um pouco para te dar essa resposta, porque números têm que ser reais. Não podem ser aqueles números que a gente conhece aí da mídia nacional e internacional. Nós estamos preparando o que nós chamamos de prestação de conta, que já é uma determinação até do nosso próprio Observatório Social do Brasil, que devemos fazer de cada seis meses, no mínimo. Então, o nosso grupo de voluntários e técnicos de contabilidade e advogados estão preparando o material que a gente acumulou durante esses seis meses que se passou de julho para cá, que foi a posse da nova diretoria. Vamos ficar na estimativa. Olha, em números anteriores, a gente participou, em 2010 a 2014, considerando que quando há uma licitação por si própria, há uma redução daquele valor que a Prefeitura se propõe a comprar, nós, nesse período de quatro anos, então eu estou falando de 2010 a 2014, houve uma redução de 258 milhões de reais. Dois mil e? De 10 a 2014. 250 milhões de reais. De milhões de reais que nós temos parte nessa redução. Por quê? Porque a partir da hora em que o Observatório se faz presente na sala de licitação, mesmo considerando que os profissionais, funcionários públicos estão agindo corretamente, há sempre aquele coluio das empresas para negociar fora da porta da licitação. E com a presença do Observatório e o nosso olho, a nossa lupa, há sensivelmente uma desmontagem desse quadro que faz tão mal para as licitações públicas. Para quem quer participar do Observatório Social da cidade de Itajaí, fica onde hoje, São Paulo? Hoje nós estamos na sede da Intersindical, na rua José Ferreira, ali próximo do shopping do centro de Itajaí. Estamos em recesso, até porque as entidades que compõem o observatório também fazem esse recesso, mas estaremos a partir do dia 2 ou 4 de janeiro já em atividade. É importante ressaltar que o observatório existe porque somos movidos tanto pela representatividade quanto pela ordem financeira das entidades às quais eu vou citar. E não há vínculo partidário. Isso é importante, né, Dilson? Esse é o primeiro passo, a primeira letra. Eu tenho dito que se nós tivéssemos algum vínculo financeiro, ou até de representatividade do poder público, nós teríamos o 22º vereador em Itajaí. E que não é verdade. Porque, primeiro, para ser presidente do observatório, falar sobre o observatório, não há que pode ter vínculo partidário. O qual eu tenho um orgulho muito grande de morar em Itajaí há 30 anos. Eu sou adaptado em Itajaí, muito bem, por sinal. E eu não tive, não tenho vínculo partidário. Então, eu me sinto muito à vontade. Cada vez que eu participo de uma reunião, uma fala, ou até mesmo na sala com a prefeitura ou com o pessoal da Câmara dos Vereadores, isso me dá um grande prazer em poder dizer, olha, aqui não está falando partido político. E está na modalidade. Porque hoje eu tenho até percebido que alguns políticos, e, claro, alguns têm condições, outros perderam essa condição, de poder abertamente falar, eu sou do partido tal ou partido esse. Porque todos eles estão com mancha. E até porque não há mais a questão da fidelidade partidária no Brasil. E alguém me disse, esse dia eu passei lá no centro de Camboriú, eu cumprimentei uma senhora e outra pessoa falou, estamos te ouvindo lá no Bote a Boca, no Trombone. Por que você não se candidata? Eu falei, porque talvez amanhã, se eu me candidatar, você não me cumprimente mais. E quando eu for cumprimentar alguém, talvez vão dizer, só porque é candidato. E aí eu vou perder minha essência e deixar de ser o que sou. Quero agradecer, seu Paulo Sabatic Filho. Logicamente tem muitos assuntos daquilo que foi realizado em 2017 pelo Observatório Social. Um prefeito inteligente, ele tem o observatório próximo dele. Porque o observatório não bajula, não puxa saco. O observatório não precisa de favor, não precisa de dinheiro obscuro, de esquema, de prega, não precisa disso. Então o observatório, ele aponta o caminho que o prefeito deve andar para não errar. O prefeito inteligente, ele utiliza muito bem a análise técnica e financeira do Observatório Social. Muito obrigado, seu Paulo. Obrigado, Caleb, obrigado a Dilson, obrigado a Rádio Menina. E estamos sempre à disposição. Eu quero dizer que lá em janeiro, quando nós tivermos os dados mais compactos das nossas atitudes, das nossas atividades durante o 2017, eu faria questão de voltar aqui para poder falar para os seus ouvintes. Será um prazer. Obrigado e um feliz ano novo para vocês. Para você também, toda a família e o Observatório Social e todos os integrantes também. Um grande abraço. Bom dia.